Com pagamentos no cartão e no Pix, o dinheiro físico vai morrer? Entenda, agora! Bora lá, Bruna. Vamos falar hoje sobre pagamentos digitais. Tá todo mundo pensando, é super engraçado falar sobre esse tema, porque eu tava há muito tempo atrás refletindo sobre quais países usam mais cash do que cartões, e a gente teve dois grandes blocos, né, países em desenvolvimento, e aí tava muito relacionado também com pobreza, com a circulação de dinheiro de maneira informal, mas a Alemanha também era assim, a Áustria também era assim, né, tinha uma preferência específica por cash. E é interessante começar a ver esse movimento começar a mudar e começar a ser empurrado. Então a gente tá vendo agora os consumidores, as empresas, todo mundo começar a migrar de dinheiro, e cheque já é algo bem próximo aí da morte, né, pra você pensar em pagamentos digitais, né, e começar a ampliar esse acesso a banco online, né, aplicativos móveis de uma forma geral. Óbvio que isso tá relacionado diretamente com conveniência, né, com velocidade do pagamento, então a gente tem visto também um crescimento muito grande de uso de modalidade como cartões sem contato, né, algo que cresceu pra caramba nos últimos tempos, né, e diretamente relacionado com a pandemia. Mas a gente vê que tem uma mudança, né, pra pagamentos digitais, tem uma mudança pra essa sociedade cashless, né, e isso também foi um pouco da origem, né, do que deu o nome aqui pro nosso programa aqui de YouTube. Então a gente vê, né, aumenta a aceitação dos cartões, você vê o crescimento com cartão, isso tem acontecido e tem se mantido, esse crescimento ele não parou, né, é um processo que sobe, inclusive em países emergentes e em países que são desenvolvidos, né, você vê isso pra todos os ângulos de possibilidades aí de economia. Mas, e acho que é um bom tema pra gente discutir hoje, pagamento digital ainda não é um substituto total de dinheiro, você ainda vê uma demanda por cash ainda se manter e provavelmente vai permanecer assim durante algum tempo. É, inclusive saiu, né, agora em janeiro de 2023 já um estudo do BIS sobre isso, né, e aí eles estavam tentando entender um pouco que era ao mesmo tempo esse fenômeno de explosão dos pagamentos digitais com um grau de persistência do uso do dinheiro, né. Então a primeira, o primeiro destaque assim que tem ali no estudo é justamente isso, é essa percepção que a demanda pública por dinheiro em espécie tá estável, tanto como meio de pagamento, como um porto seguro de finanças pessoais, né, então ainda é comum a história da galera que quer guardar o dinheiro embaixo do colchão, mas isso não significa que os pagamentos digitais não estejam se configurando como uma tendência global. Eles são uma tendência global, como você falou, os hábitos de pagamento, ainda que diferentes de país pra país, a tendência é global. Então o estudo foi feito um pouco pra entender, assim, ah, quais são as causas da persistência da demanda por dinheiro, porque isso passa a ser um tema central pros bancos centrais, porque na verdade entender por que que o público continua usando dinheiro, mesmo que esteja usando mais também a versão digital, é importante, por exemplo, pro banco central, nas funções dele de definir emissão, de estruturar um sistema de pagamento seguro pra tendências mais inovadoras ainda como o CBDC, então é um destaque grande, assim, ah, por que que as pessoas ainda usam o dinheiro pra tentar construir um modelo de moeda digital do banco central de varejo, né, que é usada pelo público, que tenha um uso, que se aproxime mais do dinheiro, então, assim, passa a ser, segundo o BIS, a pergunta da vez, né, por que que isso acontece? Mas antes de responder essa pergunta, e já adianto, spoiler, que no estudo eles não respondem exatamente essa pergunta, eu acho que eles só colocam, olha, essa pergunta é importante, mas eles trazem dados bem interessantes de qual é o fenômeno, né, o que que está acontecendo, como é que é diferente no mundo, em qual lugar acontece o uso é maior, o uso é menor, e aí o que que eles trouxeram, que é interessante, é que os saques estão diminuindo, mas em velocidades menores, então, por exemplo, o volume e o valor dos saques em dinheiro em 2021 caiu menos do que ele tinha caído em 2020, mesmo que entre os países tenha diferença, esse fenômeno, ele é meio que um generalizado, assim, tá caindo, mas cada vez cai com velocidades menores, então, eles falam assim, ah, na metade dos países, principalmente nas economias avançadas, o volume de retiradas caiu, é uma taxa menor, né, em 2021 do que 2020, e isso foi, a exceção a isso, foram alguns países emergentes, que aí o volume de retiradas aumentou, em termos de valor, em termos de montante, né, o número de retiradas caiu em todos os países, mas o volume em algumas economias emergentes ainda aumentou, eu fiquei bastante surpresa com esses resultados, confesso, achei que teria caído mais, assim, no uso do dinheiro, só que agora a gente vai ter que acompanhar o que o BAS tá falando de por quê, por que que o dinheiro não tá caindo, e quanto ele vai continuar caindo aqui no Brasil, a gente vai ter que continuar acompanhando pra saber, e aí vocês já sabem, pra fazer isso é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, clica aqui. Valeu, gente. Valeu.